O equilíbrio emocional e o equilíbrio de jogo contra uma equipe muito bem organizada, que é muito perigosa, com muita velocidade, e usava muito bem isso, o erro nosso para tentar chegar no gol. E complementando a conversa, dizendo que um time que faz o que fez hoje pode fazer muito mais. Nós não podemos contentar e aceitar só isso. A gente pode muito mais e vamos aí, contudo, nas duas competições, nos preparar bem. Usamos o banco hoje, o Yuri, que vem treinando forte, nos ajudou muito. E sensacional, uma reação bacana e fortalece muito para a sequência. Classificação no estilo do Galo mesmo, o torcedor fez muita festa e os jogadores também. Como que uma reação dessa e uma classificação dessa, Marcelo, pode refletir no futuro nas duas competições? A verdade é que nós tivemos um resultado ruim lá. Lá nós atacamos muito, mas levamos o gol e tivemos que correr atrás para o empate, não conseguimos a vitória. Mas a gente sabia que precisava de um gol aqui, que a Ponte Preta aqui dentro tem um alto aproveitamento, porque tem um time bem armado, o Eduardo é um excepcional técnico, e a gente tinha que vir com equilíbrio, buscando. Mas levamos os dois gols muito cedo, no primeiro tempo e depois também, principalmente no segundo, que era hora de reagir. Mas o time soube se postar, não rifou a bola, tivemos os números todos favoráveis, mais posse, mais finalização. E acho que foi um dos melhores jogos, mais equilibrados que nós tivemos. E como você disse, eu acredito que fortalece muito para frente. Era a ideia de ir forte nas duas competições e conseguimos passar e comemorar hoje e amanhã pensar no Internacional, que vai ser outra pedriga.